Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos Desenhou cada detalhe Num toque de amor Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Deus desenhou Deus desenhou Cada detalhe Um toque de amor Aos olhos do Pai Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Deus sonhou com você Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Antes de você Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é uma obra-prima 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 Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é uma obra-prima Perfeita Os olhos do Pai